Números positivos contratam, ou pelo menos auxiliam e indicam, e muito, um bom reforço para uma contratação. E números negativos corroboram para a não contratação? Está sendo contratado pelo náutico Raio Vanegas, aquele mesmo que jogou no esporte em 2022 e que pouco fez. Mas, pô, de lá pra cá, ele cresceu muito. Último clube do Raio Vanegas, jogou no CSA, seis partidas, seis com a camisa do CSA. Em quatro, foi titular. É atacante, gols marcados, zero. Pergunta básica, se números, como os números de Love, vai contratar, vai ganhar Love? Vai, quer que ele fez? Trinta gols com a camisa do esporte e onze assistências, na Série B, beleza. Mas, vai contratar a Raio Vanegas, quer que ele fez seis jogos na temporada pelo CSA, quatro como titular e nenhum gol. O número contrata ou ajuda a contratar, então o número tem que vetar. Pergunta, por que Raio Vanegas está sendo contratado?